Apesar dos candidatos, bom dia. Meu nome é Alex Sandro Silva Rodrigues. Meu lado é a servidora Angélica Fernanda Andrade. Hoje vamos realizar o sorteio do edital 46 de 2019, curso de pós-graduação e aperfeiçoamento em design educacional. Conforme prevê o item 5.1, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico. A participação do candidato na realização do sorteio não é obrigatória. Nesse vídeo nós vamos sortear o código de vaga número 024, vagas destinadas a servidores do IFES, Campos Linhares. Nós tivemos três inscritos por um total de uma vaga. Então vamos à realização do sorteio. Vamos gerar a lista. A lista então foi gerada, com o primeiro classificado e na sequência a lista de suplentes. Aqui no final nós temos a numeração, que é a semente, que é utilizada para fins de auditoria. Agora às 11h42, damos por encerrado o sorteio. Tchau. Tchau.